O mundo funciona de acordo com a minha vontade. Objetos artificiais não passam de uma extensão dela. Eu sou a sua Mestre Suprema, e você não tem o direito de recusar minhas ordens. O ápice do progresso é ter o controle total do natural e do artificial. O presente de um Deus é sempre acompanhado de um grande fardo. Paixão, sonhos, esperança. Tudo é convertido em energia. Sorrisos são superestimados. Sentimentos são o que separam os mortais dos deuses. Eu alcançarei as estrelas. Custe o que custar. Até meu coração é amaldiçoado. Energia é infinita. A racionalidade é sempre a melhor escolha. Estou muito à frente do meu tempo. Parece que sua energia acabou. Você poderá ser feliz quando se submeter a mim. Farei de você a peça central da minha coleção. Não é incrível? Poder ser um só com as máquinas. Já que enfrentamos um destino comum, por que não nos tornamos aliadas? Quando você chegar ao fim do caminho, você entenderá o real significado da jornada. Pesada é a mão que impunha um grande poder. Até mesmo uma máquina pode viver, crescer e pensar livremente. Odeio pessoas que não terminam as coisas. Só um de nós pode sobreviver. É inevitável. Você é igual à sua mãe, sempre se misturando com o povinho da cidade exterior. Você é igual a sua mãe, A CIDADE NO BRASIL